Música Penitelli Rahu identifica autor Sirene B, produz oção falso. Cefi Polícia e Departamento de Investigação Criminal Nacional, Superintendente João Belo Ateten, Polícia Simona Queixa, se você é vítima da circulação, oção falso, centavos lima nulo, não é espalha o público, no Rússio queixiane, para segurar serviço de informação criminal, como é se identifica o autor Sirene B produz oção falso. Para o movimento oção falso, Sirene B, é reindicação, a gente tem tudo mais. E oção falso, 50 centavos, e o mesmo original, não é est мой любим cultural, não é corrupta, não é mesmo falsa, não éattamente mesmo para o problema. Mas as questions e que são as diferenças, mas o caminho foi a relação da besteht, mas a dúvida quanto temos a worldly ordem, ou seja, e depois o segundo, E aí, a parte da República Democrática não é para passar os acentos, por exemplo, a letra A ou a letra U, eles são os acentos. É fácil que você detecta que os públicos estão a gravar a gente, é a forma de ver com ele. Bom, o processo de investigação vai ser feito. Vamos lá, e vamos lá. Vamos lá, vamos lá e vamos lá. Vamos lá, vamos lá. João Bela, o público, autoinforma pela parte da segurança. Bem, Reta Nemaruma, utiliza o Sam Falcione. João Carlos Tomás Soares, de MN.